Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto vai ganhar esse canal aqui, dá uma olhada. Menem, nossas coisas, isso mesmo pessoal, dica de inscrito aí, quem assistiu o vídeo do Eliseu que eu gravei, viu aí que teve dicas desse canal aqui, dizem que ele faz aí mais ou menos a mesma coisa que o Eliseu faz aí, faz muito boa ação pras pessoas aí e eu gostei muito desse tipo de canal pessoal, isso aqui é muito legal de saber que tem pessoas no mundo que fazem isso, dedicam a outras pessoas, vocês vão ver aqui, primeiro, não vou dar spoiler ainda não, vamos começar o vídeo primeiro, depois eu falo o que eu ia falar, começa sempre me inscrevendo para ajudar o canal, claro, e te convidando a se inscrever no dele também, claro, para ajudar o canal dele e o meu também pessoal, já corre aqui no comecinho do vídeo, já se inscreve para não perder nada, tem vídeo novo todos os dias, aqui eu falo tudo sobre o YouTube, tem quanto eu ganho aquele YouTuber, tem curiosidades do YouTuber, tem dicas para você que quer começar aí no YouTube, que tem de tudo, tudo sobre o YouTube eu vou falar nesse canal aqui, beleza? Então já corre aí, já se inscreve no começo e eu tenho um canal novo aqui só de curiosidades, tá bom? Mas no finalzinho do vídeo, eu vou deixar no link aqui a descrição desse canal aqui, mas no finalzinho do vídeo eu falo mais sobre ele. Então como funciona pessoal, vou dar uma analisada rapidinha aqui, prometo, menos de um minuto só para conhecer um pouco o canal dele e apresentar também para pessoas que não conhecem o canal, né, como eu. E é bom que aí eu já divulgo um pouco o canal dele, né, então ele tem 122 mil inscritos, e aqui na descrição dele, ó, Olá, meu nome, me chamo Neném, né, sou natural de Cacimba, Pernambuco, mas atualmente moro em Queimadas, Pernambuco. Há quase 20 anos morando no sudeste do país e fã do Chico Museu, sonhava em fazer trabalho parecido na Paraíba, então ele se inspirou no trabalho do Chico Museu, que eu também tenho um vídeo gravado aqui. Então, pelo que eu vi aqui, é do mesmo nicho, do Chico Museu, do Eliseu, essas pessoas que ajudam muito as outras pessoas, né, é muito legal esse nicho. Ele se inscreveu, então, em 14 de outubro de 2018, e atualmente tem aí 26 milhões de visualizações já no canal dele. Aqui, ó, nos últimos vídeos dele, ele postou uma 22 horas, mais compras para a dona Rosângela, 10 mil visualizações. O outro é, olha a comemoração de seu tonheiro ao receber, vamos ver aqui o que ele recebeu, é doações. É 24 mil visualizações, então você já vê aqui de cara que é muito bom o canal dele, que ele ajuda muitas pessoas, né. Igualzinho o Eliseu faz lá, eu adorei o canal do Eliseu, por isso que eu estou comentando muito do canal dele, e esse aqui eu tenho certeza que eu vou gostar, vou continuar acompanhando aqui para frente. O mais popular dele, vamos ver qual é. O sonho de ter um poço foi realizado, olha que legal, ele ajudou uma família, né, abrindo um poço para eles. É, mil, 1 milhão e 100 mil visualizações, foi só 3 meses esse vídeo. Tá vendo que legal esse tipo de canal? Muito bom, apoio super, vou continuar acompanhando aqui, divulgando o canal dele, espero que vocês estejam gostando, hein, pessoal. Aqui, ó, o primeiro vídeo dele, o mais antigo, foi há 2 anos, chama Praia do Amor. Ah, ele comentou ali mesmo, aqui no link na descrição tudo, porque é meio grande, mas ele comenta que ele começou a gravar vídeos de passeios e tal, aí ele, depois de um tempo, ele resolveu gravar do jeito que ele gostava, que ele queria mesmo, que era ajudando as pessoas, quando ele teve uma condição melhor. Então, beleza, já gostei muito do canal dele, vamos ver então quanto ele está ganhando aí nos últimos 30 dias com esse canal. Ele postou até hoje 938 vídeos, aí que é muito vídeo, hein, pessoal, muito, muito mesmo, 938 vídeos. É, o canal dele é letra B e recebeu nos últimos 30 dias aí 4 mil novos inscritos, hein, bem legal. Aqui, pessoal, no meio aqui eu sempre comento a mesma coisa, tá, o pessoal já está até enjoado de escutar isso. Não serve para calcular isso aqui, pessoal, ganhos estimados não serve para calcular. Tem canal que calcula por aqui, infelizmente está errado, tá, não serve para calcular. Isso aqui só serve para ter uma noção de quanto o canal pode ganhar no máximo, no mínimo e no máximo, por mês e por ano. Tá, para calcular a gente vai usar as visualizações que é igual o YouTube faz. Aqui eu só vou comentar, está falando assim, que esse canal pode ganhar, pode ganhar de 416 a 6.700 dólares por mês. E pode ganhar, né, que é uma estimativa de 5 mil a 79.900 por ano, tá, isso aqui é pode. E como a gente faz para saber mais ou menos quanto ele está ganhando nesses últimos 30 dias? A gente vai olhar para as visualizações. 1.664.000, vamos jogar na calculadora. 1.664.000, beleza. Joguei na calculadora, vou fazer o que agora? Vou falar para vocês que isso aqui tudo que eu estou analisando é público, tá, pessoal? Todo mundo que cria um canal no YouTube tem seus dados divulgados aqui, tá? Isso aqui faz parte da vida pública. Quem já assumiu, né, se dedica à vida pública, a montar um canal, tenha, esses que são os ônus, né? Infelizmente são os ônus, os meus também estão divulgados aqui, eu mesmo já pego e falo, né? Que não tem que ter vergonha de nada, a gente tem que ter orgulho. Qualquer centavo que ele ganhar aqui é o orgulho dele, porque ele merece, né? Trabalho dele. Trabalho digno, né? Não está tirando de ninguém. Eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou calcular igualzinho o YouTube faz. Eu vou dividir por mil, porque primeiro o YouTube divide por mil, né, claro, e depois ele multiplica por uma métrica que ele chama de RPM, tá bom? Ele tem duas métricas, a RPM e a CPM. Como funciona? A CPM é o custo por mil que ele arrecada com as empresas e paga uma porcentagem para os criadores de conteúdo a cada mil visualizações com propaganda. Como nem toda visualização tem propaganda, talvez essa que você está assistindo agora não tenha nenhuma, ou talvez tenha até mais de uma, né? Porque é o YouTube que, o algoritmo dele que joga essas propagandas nos vídeos, né? Não tem como controlar isso. Aí, ele tem a segunda métrica, que é a RPM, que é essa que a gente vai usar. Por quê? A RPM paga qualquer visualização com ou sem propaganda. Então fica fácil, é só a gente multiplicar agora pelo RPM. E aí? O RPM, ele é um valor variável, tá? Só que tem a média. A média brasileira é em torno de um dólar. Um dólar e seis, se eu não me engano, mostra lá no meu de Sense. Acho que é isso mesmo. O meu está em torno de 90 centavos de dólar, por enquanto. Mas é isso. A média nacional aqui no Brasil é baixa. É em torno de um dólar. É bem pouco mesmo. Então teria que multiplicar agora por um dólar, tá? 1.664 vezes 1, claro que vai dar 1.664. Só que agora isso aqui são dólares. E eu quero descobrir em reais, né? Vou jogar isso aqui na calculadora, multiplicando pelo valor do dólar. O dólar hoje está 5,3. Lembrando que hoje é 21 de março de 2022. Então vamos jogar lá. Vezes 5,03. Deu aí 8.369 reais, tá? Vezes, vamos fazer vezes 12 para saber em um ano. Deu aí 100.439 reais, tá? Só que isso aqui não é livre, tá? Isso aqui é o bruto. Não esquece, pessoal. Bruto. Sempre que a gente faz essa continha aqui, não está levando em conta os impostos de renda. Só de imposto de renda aqui, se eu não estiver enganado, vai comer uns 20 mil reais. Só de imposto de renda. Tá? É, isso mesmo. Nós fomos assaltados no Brasil o tempo todo. Até pelo governo. E fora taxas. Ainda vai aqui ter IOF, tem taxa para sacar. Tem várias coisas para descontar. Então vai sobrar para ele aqui uns 60, 70 mil reais aí, mais ou menos, no final por ano. Mas já é um valor legal, já ajuda ele aí no que ele está fazendo, né? Ajudando as pessoas, já ajuda bastante. Tenho certeza que você deve ter gostado. Deixa o like aí para ajudar a divulgar bastante esse vídeo dele aqui e o canal dele. Com esse like que o YouTube entende que tem que divulgar bastante o vídeo, né? Não esquece, pessoal. Se você esqueceu no começo, corre agora, já se inscreve. Para você não perder nada aqui no meu canal, tá? Tem vídeo novo todos os dias. E no meu segundo canal vai ter dois vídeos por semana, tá bom? O link dele está aqui na descrição. Já corre agora que o vídeo está acabando. Clica no link. Dá uma olhada nos vídeos aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. E já se inscreve nele aí. Me ajuda a bater a meta de mil inscritos aí. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. E até o próximo. E até o próximo.